Olá, aqui é o Marcos Marques e nesse vídeo eu vou te mostrar o que aquele sentimento de sentir um frio na barriga tem a ver com você, a sua equipe e a sua empresa. E como essa questão do frio na barriga pode te ajudar a ensinar os seus funcionários, a tua equipe, a cometer muito menos erros. O que o frio na barriga tem a ver com os vários erros que acontecem dentro da organização. Então, é algo de valor. Então, presta atenção, fica comigo, que no final desse vídeo você vai entender exatamente o que o frio na barriga tem a ver com os erros que acontecem na sua organização e como treinar os seus funcionários para cometer bem menos erros. Como diminuir em até 100% a quantidade de erros que seus funcionários cometem, principalmente os novos colaboradores da sua equipe. Gostou? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Presta atenção. Olha, sempre que entra um funcionário na minha empresa, que hoje tem aproximadamente 200 funcionários, e eu sempre disseminei isso muito com os líderes também, porque quando você vai crescendo, você precisa cada vez mais de pessoas. E chega um ponto que você precisa montar o seu time de líderes, de gestores, de coordenadores. Assim você consegue construir a cultura da empresa, porque você deixa de conseguir de ter interação com todos os funcionários o tempo todo. É, mas o fato é, eu treino todos os novos funcionários e os líderes sobre o frio na barriga, porque é incrível. Para pra refletir. Parece que todas as vezes que a gente vai fazer uma cagada, ou que a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente sente aquele friozinho na barriga. A gente tem aquela vozinha que fala pra gente, será mesmo que eu tô fazendo certo? É ou não é? Pensa aí a última vez que você fez algo errado. Se você teve ou não teve esse friozinho na barriga, né? Ou essa vozinha, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí o que acontece? Quando você treina os funcionários sobre esse frio na barriga, ou esse momento, esse diálogo interno de indecisão, você diz pra eles, olha, sempre que você sentir isso, não faça, pergunte, pergunte. Perguntar é a maior ferramenta que os colaboradores têm pra poder saber o que eles têm que fazer da maneira correta. Então a empresa tem que ter uma cultura colaborativa, onde as pessoas têm a possibilidade de perguntar, olha, eu tenho que fazer isso, e eu não tô seguro que eu vou fazer da maneira certa, certo? Me deu um friozinho na barriga. É assim mesmo que eu tenho que fazer? Então, o frio na barriga tem tudo a ver com a quantidade de erros que acontecem dentro da sua empresa. E quando você treina os seus funcionários pra que eles perguntem se eles de fato vão fazer a melhor coisa, a coisa certa, ou se eles de fato vão fazer a melhor coisa, é que eles perguntem se sentiu o friozinho na barriga, você vai reduzir drasticamente a quantidade de pequenos erros que acontecem dentro da sua empresa. Então, fique atento, você empreendedor, e treine a sua equipe sobre esse friozinho na barriga que vem às vezes. Esse diálogo interno, quando vem, será que eu tô fazendo a coisa certa? Quando isso vem, você tem que buscar recursos, você tem que se certificar, você tem que perguntar às pessoas se esse realmente é o melhor caminho, essa forma que você quer fazer é a melhor forma, ok? Friozinho na barriga, erros na organização, essas coisas simples que vai fazer a diferença. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, interage comigo, você tá me vendo no YouTube, assina o meu canal, deixe um comentário também, dá o joinha, o like, quando você interage comigo e a sua forma de patrocinar, de me apoiar, de me dar de retorno, todo esse conteúdo valioso que gratuitamente eu levo pra você, um conteúdo que eu aprendi na prática, no campo de batalha, construindo um negócio de sucesso. E se você tem alguma dúvida, fique à vontade pra perguntar também. A sua interação comigo é muito gostosa e a gente tá junto, porque eu acredito muito que juntos somos mais fortes e que gerar valor, isso é inspirador. E aí E aí E aí E aí E aí